A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, encarregado na promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano e tem sua sede em Washington, D.C. A Comissão monitora os direitos humanos nos Estados-membros, publica relatórios, recebe, analisa e investiga petições e solicita a adoção de medidas cautelares para prevenir violações em casos graves e urgentes. Realiza visitas aos países-membros para analisar a situação geral e ou para investigar uma situação específica. Organiza visitas, conferências, seminários e reuniões com governos, instituições acadêmicas, ONGs, entre outros, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o trabalho do sistema interamericano de direitos humanos. Recomenda aos Estados-membros da OEA a adoção de medidas que contribuam na proteção dos direitos humanos. A partir de 1990, a Comissão Interamericana começou a criar relatorias temáticas com o objetivo de dar especial atenção a certos grupos, comunidades e povos que se encontram expostes a violações de direitos humanos. A finalidade de criar uma relatoria temática é fortalecer, impulsionar e sistematizar o trabalho da Comissão Interamericana nesse tema.